Era um, era dois, era cem Era um, era cem Vieram pra me perguntar Você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo Senti chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via Nem sombra, nem sol, nem vento Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Pra cantar Era um dia, era claro, quase meio Era um canto calado, sem ponteiro Violência, viola, violenta Era morte, era dó, mundo inteiro Era um dia, era claro, quase meio Tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de dor nem receio Só sabia das ondas do mar Jogar a viola no mundo Mas vou lá no fundo buscar Se eu tomar viola, ponteiro Meu canto não posso parar Ah, não Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Voltei Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Voltei Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Voltei Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Era um, era dois, era cem Era um dia, era claro, quase meio Encerrar meu cantar já convém Prometendo um novo ponteio Certo dia que sei por inteiro Eu espero, não vai demorar Esse dia estou certo, me vem Digo logo que vim pra buscar Correndo no meio do mundo Não deixo a viola de lado Correndo o tempo mudado E um novo lugar pra cantar Quem me der agora Tivesse a viola pra cantar Voltei, quem me der agora Tivesse a viola pra cantar Voltei, quem me der agora Tivesse a viola pra cantar Voltei, quem me der agora Tivesse a viola pra cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Pra cantar, pra cantar, pra cantar, pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar